Música 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 Amém 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 Música 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 Nossoy, por onde o Kôtyon, a raça de milha que te Ele vai chamar de doutor do dia Pessoas, osso, quero viver Ele vai chamar de doutor do dia 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 Onde é manifesto que você não me enveje, Onde é manifesto que você não me enveje, Onde é manifesto que você não me enveje,fto lértice de um me enveje, Onde é manifesto que você não me enveje, Onde é manifesto que você não me enveje, A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não soube, eu não soube, eu não soube. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Número 1145 Número 1145 Número 1146 Número 1149 Muitas não te imagens. Doutor. Omiye Iguma Ominyabafo Alohen Petitdoctor Peterson Independent Hotel Munede Kuhunsobuwao Iwe Ogezini Mokwenye Kwajo Lekadafyo Kuhunsobuwao 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 Aminuayimo Woi yokbe opia Wali kibiane boba ba Ogezini ngokba yekwadyo leka da fio Mr.Kalaj Udo Aminuayime Ogezini ngokba yekwadyo leka da fio Ogezini ngokba yekwadyo leka da fio Ogezini ngokba yekwadyo leka da fio Mr.Kalaj Udo Aminuayime Ogezini ngokba yekwadyo leka da fio Ogezini ngokba yekwadyo leka da fio Mr.Kalaj Udo O Yegye, o movimento no ano da... O rezini o boya, que o leca da fé na... O Nez, o Colonel name, Mama Jeshuwa... Munez, Kon Azof, yo no... O rezini o boya, que o leca da fé na... Onde o talo, o nam... Sancho, meu irmão Sancho, meu irmão Antony, meu irmão Mãe ali o pôr Bini City, Kibi, arrebo Mãe ali o pôr 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 Amém. 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 Omeninime, onaninime, onaninime, onwene, kameki kuchu kwa kwae Omeninime, onroninime, onwaninime, onwene, kameki kuchu kwa kwae Omeninime, onaninime, onaninime, onwene, kameki kuchu kwa kwae Omeninime, onaninime, onaninime, onwene, kameki kuchu kwa kwae O que você quer dizer? E Tamegi Koutu Koko Diretor Sardes Jidita Tamegi Koutu Kwa Kwa Tamegi Koutu Koko Engenia Ongiipi Nekeligo Engenia Tamegi Koutu Kwa Kwa Tamegi Koutu Koko E Tamegi Koutu Koya Tamegi Koutu Kwa elo Sambu... E Tamegi Koutu Kwa Tamegi K withada Tamegi Koutu Kwa Kata bronze Tamegi Koutu Kama Tamegi Koutu Kik Tamegi Koutu Kwa Amém. 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 O povo hisa foi para ele mais comigo E ouloomic Senhora sabe o que turnedo em mo� E a condição se sente E Deus pede um mean E Deus pede umуш E Deus pede um E mile por um E Deus pede um E Deus pede um E Deus pede um E Deus pede Surreれる man 4 Pai Jekn-owo Umunada um um chukuruma Umunada um um chukuruma Umunada um um chukuruma Umunada um um chukuruma O que é 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 Amém 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 Ele é tudo bom que o daimono Os amém fichichem E a dimana no do do nome O de sena de noutra que a transição E a imó, e a imó, o do do mô E a deda guaninindi da manamo Os amém fichem E a imó, o do do nome O de sena de noutra que a transição E a imó, e a imó, o do do mô E a imó, o do do mô E a imó, o do do mô E a deda guaninindi da manamo E a deda guaninindi da manamo E a imó, e a imó, o do do mô Oh, oh, oh 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 Oh, oh Oh, oh, oh 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 Oh, oh, oh 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 Oh Oh, oh Oh, oh 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 Amém. 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 Mãe, a gente amar ele Mãe, a gente amar ele Que nasce? Chique Patrick Okoukouan As-tu de mim Aladji Deta Dio BG1 A Fogume E Jinaram Aladji Deta Matido Amulifem E Jinaram Benão I Faziça I Faziça I Faziça I Faziça Dedei amulibo Me Kwon I Faziça I Faziça I Faziça Dedei amulibo I Faziça I Faziça I Faziça E Faziça I Faziça E Faziça E Judo Ioptu I Faziça 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10. Leite, insiste, viatrice, um bom Múnia, viatrala, é como anelinha, virgine Yabrune, jinaram, buefim Honar, enubiaca, inocente Honu yaka, inocente Opresion Manija, oceanibang, abaraj Inocente 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 Opresion Inocente 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 E seniké E zinanime E morgon E morgon E de carvóia Poe filho, poe filho Nadi tuxiba Bacanzamu Sonido Bacanzamu kysactora O song O saibio mi piwan nu do Mbi To' A mi Fire Biwan Du Tiě si Mi Fish T au Biwan Du bacanži T non Mi Amém. 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 E aí E aí E aí Oh, oh, oh Música Amém. 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 Amém.